A primeira companhia independente do Corpo de Bombeiros está sempre em busca de capacitar os integrantes da corporação para melhor atender a população aqui de Poços de Caldas. Olha essa imagem, isso aí é um treinamento. Os militares passaram por um treinamento ontem à noite. Eles participaram de uma instrução de combate a incêndio em veículos. Os treinamentos não param, viu gente? Durante a madrugada, os militares fizeram uma instrução, gente. Dessa vez aquela de salvamento em altura, com ênfase na abordagem e técnicas às pessoas que tentam o suicídio. Os bombeiros estão a todo tempo, está aí uma corporação que não para jamais. Eles não podem parar, exige muito do físico, exige muito da mente, do psíquico. E é por isso que eles estão em constante transformação ali. Manda um abraço para o Abner Militar, o meu amigo também, o William, Sargento William. Um abraço a todos os militares aqui de Poços de Caldas.